Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, começa esse vídeo em continuação ao outro, porque esse já vai ser o vídeo testando a progressiva sem formol. A famosa progressiva Fashion Gold. Eu vou fazer agora, vou mostrar pra vocês o passo a passo, a finalização, tudo certinho. E vamos ver, tomara a Deus que funcione. Ai gente, e é isso. Pra quem tá se perguntando por que eu vou fazer progressiva no meu cabelo, tem muita gente que fala Nossa, seu cabelo é tão bonito, por que você vai fazer? Gente, eu nunca gostei, sabe o que é nunca? Nunca gostei do meu cabelo cacheado, tá? Desde criança. Eu não gosto de ter esse trabalho pra cuidar e ter que ficar fazendo fitagem e essas coisas. Eu não gosto, eu não me vejo de cabelo cacheado, então é uma coisa minha, não é nada que ninguém me falou, que alguém fala. Não, é uma coisa minha. Eu prefiro, eu me prefiro de cabelo liso, então por isso eu faço muita chapinha, desde muito nova, tá? Então, e eu pretendo deixar o meu cabelo crescer bastante, eu quero meu cabelo batendo lá na cintura. Só que eu nunca consigo, porque eu não consigo ficar sem fazer chapinha por muito tempo, geralmente uma vez por semana eu faço. E eu detonei muito o meu cabelo antes, porque eu não usava protetor térmico, eu era muito nova, não sabia cuidar do cabelo. Então, por mais que agora eu cuide, eu não consigo tirar muito desses danos que já foram feitos no meu cabelo. Então, por isso, eu optando por fazer essa progressiva. Eu não posso fazer progressiva com formol, porque é uma indicação da cabeleireira que eu vou. O meu cabelo é muito fino, é igual o cabelo de criança, ele pode quebrar, ele pode cair se eu fizer uma progressiva com formol. Então, o que me resta é testar essa progressiva sem formol e ver se ela é boa assim mesmo. Ela promete hidratar o cabelo e não mudar nada. Se o seu cabelo é danificado, ele vai continuar danificado, mas não vai fazer cair seu cabelo, não vai piorar o seu cabelo, nem nada do tipo. Então, eu vou fazer, vou mostrar o passo a passo pra vocês e vamos ver esse resultado. Tá, gente? Então, o primeiro passo é lavar bem o cabelo com shampoo, qualquer shampoo, tá? Eu vou lavar o meu aqui e é pra lavar bem lavadinho, como meu cabelo tá bem lotado de creme aqui em cima pra ficar bem durinho assim, eu vou lavar ele duas vezes pra deixar ele bem limpinho pra depois vir aplicando a Fashion Goat. Gente, tô aqui no banheiro, acabei de lavar, lavei duas vezes mesmo, meu cabelo tava com bastante creme aqui. Agora, é secar 80% do cabelo, tá? Com o secador mesmo, não precisa fazer escova, é só secar o cabelo 80% pra poder aplicar a Fashion Goat. Então, vamos secar. Pronto, sequei meu cabelo 80%, tá com algumas partes meio úmidas, mas a maioria tá seca. Agora, vamos pra aplicação. Agora, a gente fala que é pra dividir o cabelo em pequenas partes pra aplicar a Fashion Goat. E fala que não é pra aplicar direto na raiz, pra aplicar pelo menos ali um centímetro da raiz. Como eu tô fazendo sozinha, eu não sei se vai ficar esse um centímetro, se vai ficar um pouco mais. Vocês vão ver aí no vídeo. Mas, vai dar tudo certo. Agora, eu já vou usar os produtos que eu comprei. A luva e o pincel, era pra isso, eu não queria falar. Queria fazer um suspense, mas não deu, né? Ó, mexe bem fininha. Fiquei aqui um tanto, não sei que tanto vou usar, então... Agora, vamos pra aplicação. Gente, terminei. Ó, passei em todo o cabelo. E assim, agora eu vou colocar uma touca térmica. E tem que ficar uma hora com ele agindo no cabelo, tá? Se você não tiver uma touca térmica, coloca um papel, sufilme, uma sacolinha e depois uma touquinha por cima. E fica uma hora com ele no cabelo, tá? Olha que linda. Agora é só ficar uma hora e eu já volto pra gente enxaguar e ver se deu certo. Fiquei com o produto uma hora no cabelo, ó, lavei. Aí é só enxaguar com água, não precisa passar condicionador, máscara nem nada. É só enxaguar com bastante água mesmo, tirar todo o produto do cabelo. E agora tem que fazer uma escova e depois passar chapinha, mexinha por mexinha, bem minuciosamente, pra dar certo. Então, vamos começar pela escova. Se você tiver protetor térmico, pode passar, se ele não tiver nenhum óleo na composição, tá? Pelo que eu vi, se tiver algum óleo na composição, pode não dar muito certo. Enfim, bora pra fazer a escova. Eu vou usar a escova secadora porque é mais prática, meu cabelo é fininho, vai bem mais rápido. Mas você pode fazer com o secador e a escova mesmo, que dá super certo. Bom, gente, fiz a escova, ó, o cabelo fica bem escorridinho, mas agora que a gente vai ver. Agora, com a chapinha, tem que dividir o cabelo bem pequenininho, partinha por partinha e passar de 10 a 15 vezes, ou de 12 a 15. Você tem que passar umas 15 vezes no cabelo pra ativar, né, pra dar certo, porque senão pode não pegar no cabelo, né? Você pode lavar e ele voltar. Tá? Então, como a gente não quer isso, vamos fazer aqui bem certinho. Agora, paciência. Ah, e detalhe importante, a chapinha tem que ir, no mínimo, 230 graus, tá? A minha tá aqui, 230, o mínimo, tá bom? O máximo, aí tem chapinha que vai a 400 graus, vai de você, tá bom? Nós vamos passar aqui. Ai, gente, já volto aqui. Gente, finalizei. Vocês não têm noção. Eu vou tentar ir numa luz melhor pra vocês verem, mas, tipo assim, olha isso. Gente, eu tô apaixonada. Ficou muito escorrido, muito, muito, muito. E, ó, meu cabelo não demorou tanto, porque meu cabelo é pouquinho. Acho que se deu uma hora, foi isso. Meu Deus, vamos pra lá. Gente, vocês não têm noção, né, amor? Nossa, ficou muito bom. Ai, meu Deus, tá parecendo cabelo de japonês, sabe? Escorrido, escorrido, olha. Essa ficou muito bonita, amor. E ele fica brilhoso, ó. Eu achei que eu duvidava um pouco desse brilho quando eu via nos vídeos, mas olha. Tá muito brilhoso. Olha aqui, gente. Lisíssimo. Então fica uma onda. Dura quanto tempo, meu bem? De dois a três meses. Vamos ver agora, né, depois da primeira lavagem e tudo, mas... Tá com os cabelinhos expressão. É, isso aqui é tudo cabelinho novo ou cabelinho quebrado, né, vou ler pra vocês. Porque meu cabelo é bem quebrado, porque eu vou deixar... Vira de costas só pra gente fazer mais um take. Então é isso, gente. Vocês viram aí? Olha os meus cabelinhos. Tipo assim, não tenho o que falar. Por enquanto, não tenho mesmo. É aquilo que tá nos vídeos. O cabelo fica super brilhoso, super levinho e super lisinho. Gente, olha isso. Nossa. Agora eu vou passar já o meu óleo mirra. Vocês viram no outro vídeo aí. Pra... Abaixar os frisinhos. Mas você pode passar um óleo reparador. E, gente, estou muito feliz com o resultado. Muito feliz mesmo. Nossa, super... Super cheiroso. Caramba, eu não tinha passado ainda. Agora vocês só vão me ver lisa por aqui. Estou apaixonada. E é isso, gente. Eu não... Olha. O óleo não pesa o cabelo, sabe? Ele fica levinho ainda. É isso. Não tem um lá pra falar. Quando eu for lavar pela primeira vez, eu volto aqui e gravo pra vocês. Quando eu for usar o cronograma capilar também, eu volto aqui e mostro pra vocês. Aqui é tudo na sinceridade. Se tivesse ficado ruim, eu ia falar. Se não tivesse ficado brilhoso, eu ia falar. Mas ficou. Ficou muito mesmo. Eu confesso que não estava botando tanta fé, mas... É isso mesmo. Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito mesmo, de coração, que vocês tenham gostado. Se vocês já utilizam a Fashion Gold ou se vocês têm vontade, comenta aqui pra eu saber. Porque eu tinha muita vontade, ficava namorando o vídeo das meninas quando elas postavam. Mas assim, comenta aqui o que vocês acharam do meu cabelo, se ficou bom, se não. Enfim, eu vou estar lendo todos os comentários. Pra quem quiser acompanhar mais desse cabelo, me acompanha lá no Instagram. Porque daí eu vou estar postando mais cuidados diários e tudo mais. Porque por lá é mais fácil de me acompanhar no dia a dia. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal também. Pra não perder mais nenhum vídeo. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.